Você vai embarcar agora com a gente num desafio sobre rodas. Cansativo, perigoso e muitas vezes trágico. É a dura rotina de artistas que convivem com longas viagens pelo Brasil. E tem entrevista com o pai do Alexandro, né Patrícia? Cantor que morreu enquanto viajava justamente para um desses shows. Vamos falar também, Edu, sobre os traumas que mortes e acidentes assim causam em quem tem que continuar na estrada. Nossa equipe falou com exclusividade com o motorista que dirigia o ônibus da dupla Conrado e Alexandro. E com um dos 12 sobreviventes. Ele conta como tudo aconteceu. O pai juntou tudo o que tinha do filho em casa em Dourados, no Mato Grosso do Sul. São objetos que ficaram depois que o filho decidiu mudar para ficar mais próximo ao circuito de shows da música sertaneja. Eu sempre fui um pai que incentivei, mas primeiro eu falei para eles, né? Primeiro você tem que se formar, você tem que ter um canudo na mão e que se não der certo a carreira da música, você tem uma válvula de escape. Eu proporcionei isso a ele, ele se formou, engenheiro agrônomo. Mas a relação nossa foi muito próxima desde o começo. Para falar sobre Alexandro, o pai vestiu o colete que o filho gostava tanto. Eu sinto o cheiro dele. A esposa dele me presenteou com esse casaco, foi o casaco que ele fez nos últimos shows, né? Tem um cheirinho dele aqui, sim. Seu Ailton acaba de chegar do Paraná, onde o filho foi enterrado. Até a liberação do corpo foram dois dias, duas noites, você aguardando para a liberação do corpo. E isso vai te corroendo, né? Na questão emocional. Você não sabe se é verdade, você só acredita na hora que você vê o que aconteceu comigo. Eu só acreditei quando eu vi meu filho postado naquele caixão. Não é fácil, não. Não consegui ainda. Não consegui ainda, não. Pela primeira vez, um dos sobreviventes fala do momento do acidente que matou o cantor e outras cinco pessoas da equipe dele. Eu estava meio estonolento, voltando do banheiro, quando eu senti um... Eu nem posso falar que senti... Eu sentei no banco e senti um estouro, um barulho, um estampido. Esse estampido, registrado pela câmera de segurança do pequeno comércio da Ingrid, que tomou um susto. Foi um barulho muito forte, gente. Foi um barulho que, de imediato, eu achei que fosse uma bomba. Ela e o ex-marido, o homem que aparece correndo no canto esquerdo do vídeo, foram os primeiros a chegar no local do acidente. E lá, já liguei pedindo socorro, pedindo ajuda. Aí aquela cena forte, né? Infelizmente, os corpos debaixo do ônibus, né? O ônibus tinha tombado. Dentro do ônibus, 19 pessoas. Os dois cantores, Conrado e Alexandro, os músicos, a equipe de apoio e dois motoristas que viajavam de Tijucas do Sul, no Paraná, para a cidade de São Pedro, em São Paulo. Nunca aconteceu de trombar o time inteiro no café da manhã. E aquele dia de manhã, nós trombamos o time inteiro no café da manhã. São seis da manhã. A turma que trabalha com a dupla sertaneja, Jorge, Henrique e Rodrigo, começa a sair do hotel onde estão hospedados em São Paulo. Rodrigo ainda está no café. Aqui todo dia, isso aqui é padrão. No café, vamos no próximo show. Eles dormiram poucas horas. Já vão encarar 415 quilômetros até São José do Rio Preto. Onde vão fazer o próximo show. Se você olhar o tamanho da cama, eu tenho que agradecer a minha esposa aqui. Deixa isso aqui confortável pra caramba. Aqui. Os irmãos Jorge e Rodrigo estão na estrada há 12 anos. Um dos maiores sucessos da dupla é esta música, em que Marília Mendonça canta junto com eles. Hoje, bebe um maço comigo. Há quatro anos, tiveram uma experiência bem parecida com a de Conrado e Alexandro. Eu estava deitado, indo dormir, meu irmão sentado aqui, onde você está? O ônibus tombou, ele veio até aqui. E o que a gente notou no acidente do Conrado, é que a maioria dos caras morreram presos aqui. O acidente da dupla foi na mesma rodovia, a Regis Bittencourt, onde só no ano passado morreram 700 pessoas. Mas essa estrada já foi pior. Antes de ser duplicada, chegou a ser conhecida como a Rodovia da Morte. A gente estava lá, uns seus 90 por hora, 95. Os caras não estavam isso. Amorrei seis pessoas. Morreram os músicos Weasley Novaes, Márcio Aníbal e Roger Calcanhoto. Os técnicos Giovanni Santos e Gabriel Fukuda, além do cantor Alexandro. Como é que era a sua relação com o Alexandro? Ah, cara, eu volto a falar. Amigo, irmão, pai. Um pouquinho de cada coisa. Você não sabe o quanto, eu te amo, te amo. Com esse efeito borboleta, eu tô me acostumando. Márcio era produtor da banda há cinco anos. Era o responsável por cuidar dos detalhes dos shows. Ele lembra da sensação quando o ônibus tombou depois do estrondo. Não sabia se estava virando, não sabia se estava... Aí eu senti que realmente virou na hora que ele tombou. Aí eu caí, só que eu caí sentado, né? Em cima do vidro. Parou. Barulho, 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 silêncio. E aí começou o pessoal pedir socorro, grito. Dei um grito para ver como estava a galera. Chamei pelo nome alguns, alguns responderam. Consegui visualizar alguns membros. Vi que estava quieto, não estava se mexendo. O que teria acontecido para provocar o acidente com o ônibus? Eu estava de 80 a 90 por hora, eu estava ali. 4h45 da manhã de sábado, dia 7 de maio. Alexandro postou esse vídeo que mostra o ônibus na estrada. Foi a última publicação dele na internet antes de perder a vida. As imagens que apareceriam nas redes depois seriam essas. Da movimentação intensa de paramédicos prestando socorro às vítimas no meio da rodovia. Nós estamos exatamente no local onde aconteceu o acidente. A gente observa que é um trecho bastante movimentado e, inclusive, existem marcas de frenagem aqui na pista. Segundo as investigações, após perder o controle da direção, o motorista acabou batendo o ônibus exatamente nesse guarda-reio, que ficou completamente destruído. O impacto da batida foi tão forte que o veículo deslizou pelo canteiro central por cerca de 30 metros e acabou tombando. Esse homem de camisa branca é Valdoir Silva, o motorista de 52 anos. Era ele que estava na direção do ônibus no momento do acidente. É a quarta viagem que eu estou fazendo com a dupla. Pela primeira vez, Valdoir fala sobre o acidente e a imprensa. Ele conta que era um motorista reserva, com 32 anos de profissão. Na altura do quilômetro 400, da Regis Bittencourt, ouviu uma explosão e pensou que seria do pneu. Ele explodiu mesmo. Antes do acidente, eu estava na direita. Quando passei por duas salienças, que bateu seco o ônibus assim, logo à frente o pneu veio a estourar. E não consegui ter o controle do volante. Bateu na guia e desceu para dentro da vala, eu só me lembro quando ele deitou e eu saindo correndo de dentro do ônibus. Tirando o cinto e saindo de dentro do ônibus, não lembro mais nada. Valdoir teve apenas ferimentos leves. Ônibus de Conrado e Alessandro. Logo após o acidente, viralizou na internet esse vídeo. Vou acompanhar. Um homem compara a velocidade em que está com a do ônibus da dupla. 120, 130 por hora, um ônibus da dupla Conrado e Alessandro. O vídeo teria sido feito minutos antes do ônibus tombar. A banda chegou a divulgar uma nota que diz que as imagens não condizem com o momento do acidente. E não comprovam a velocidade do veículo e nem o local da colisão. Pelas convergências de momento de gravação, pela situação da distância do ponto de impacto, e também até pelo próprio sol, pela sombra projetada, os horários eram condizentes. E se verdadeiro, ele foi gravado 50, 60 quilômetros antes do local do impacto. Coisa acontece, acidente, é culpa sempre de alguma coisa, mas a imprudência fala mais alta aqui, viu? A polícia já conseguiu contato com o homem que afirma ter filmado o ônibus da dupla Conrado e Alessandro momentos antes do acidente. O depoimento dele é considerado importante para a investigação. Valdoir nega que estivesse acima do limite. Sempre fui cuidadoso, sempre trabalhei cuidando do meu serviço, sempre respeitando, que a gente tem que respeitar os outros para ser respeitado na estrada, você sabe que o trânsito é cruel. Nós questionamos o advogado da dupla sobre o histórico de multas de trânsito do ônibus que transportava os músicos. Foram 180 infrações desde que compraram o veículo zero quilômetro em 2014. Se nós dividirmos as 180 multas nesses oito anos, é uma média de 25 multas ano ou duas multas mês. Ou seja, para um veículo que anda vários mil quilômetros por mês, não é um número tão impactante. O advogado afirma que o ônibus passou pela última revisão em janeiro deste ano. Nós tivemos acesso à nota fiscal dos pneus, que seriam originais, e foram comprados em 2019, antes da pandemia. Duas vítimas da tragédia ainda seguem internadas, um músico e o cantor Conrado. Há dois dias, o cantor Wallace Arraes sobreviveu a um capotamento do carro em que estava, em Pernambuco. O cantor se deslocava para um show que faria em Santa Cruz do Capibaribe. Por sorte, ele saiu ineso. Olha a altura disso aqui, que eu acabei de praticamente capotar meu carro. Em 97, o cantor João Paulo, da dupla com Daniel, morreu depois que o carro que ele estava perdeu o controle e explodiu na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Em 2015, o cantor Cristiano Araújo voltava de um show em Goiás e perdeu a vida ao lado da namorada após o veículo sair da estrada e capotar. Imagina você que a gente fazia em torno de até 28 shows no mês. Seu João, pai de Cristiano Araújo e de Felipe, que segue a carreira de cantor do irmão, sabe que é muito difícil a rotina dos sertanejos. Hoje a gente não faz mais dois shows por dia, porque a não ser que seja um show bem pertinho um do outro. Para quem perdeu um familiar num acidente trágico como o seu João, o cinto de segurança poderia ter salvado o filho. Se você está com alguém no carro que não está com cinto de segurança, primeiro você tem que entender que aquela pessoa está desprotegida. Valdoir, que dirigia o ônibus no acidente que matou o Alexandro, não quer mais saber da profissão. Eu pretendo não tão já trabalhar no volante. Para o pai do cantor também fica uma lição. Abrace mais, beije mais seus entes queridos. Não deixe para depois, né? Amanhã eu ligo. Liga hoje. Liga hoje. Não atender, eu insisto. Talvez você vai ser... A última vez que você vai ouvir a voz de alguém próximo de você. Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Esse efeito borboleta eu estou me acostumando Ousado e repousado em meus braços